Oração do dia 4 Palavras para manifestar a força infinita Neste momento, abro os olhos da mente E tomo consciência da natureza divina de minha alma Conscientizo que estou em perfeita união com Deus Pai de todos Deus está presente em tudo e em todos Está no âmago de meu ser Por ter despertado para esta verdade sublime Posso exigir o que é melhor para mim Já não recorro à força dos outros Pois sei que Deus é força suprema E conscientizo que essa imensa força está alojada em mim Embora eu não esteja ainda manifestando essa força Em todos os aspectos Não recolhimento de espécie alguma Tendo a convicção de que sou um com Deus Pai Minha alma está em paz Ao perceber que ainda existe em minha mente Algum pensamento que possa romper união com Deus Pai Afasto de uma vez por todas tal pensamento Sou um com aquele que é o próprio bem Sou um com Deus Pai Agradeço a Ele por fazer com que minha alma tenha real consciência disso Muito obrigado 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 Tchau.